Música Neste dia de graça e beleza Eis teus filhos que querem te honrar Ostentando a libre preciosa O emblema que vieste nos dá Salve, salve, ó excelsa rainha Venha a nós teu amor e proteção É de paz e doçuro teu nome Pois és tu mãe da consolação Música Nesta vida de incertos roteiros O perigo anda em volta de nós Mas se o manto desdobra a mãe pia Não ficamos em trevas nem sós Salve, salve, ó excelsa rainha Venha a nós teu amor e proteção É de paz e doçuro teu nome Pois és tu mãe da consolação No trabalho, nas lutas ou festas Como é grato teu nome invocar A alegria contigo é mais doce E na dor tu nos vem consolar Salve, salve, ó excelsa rainha Venha a nós teu amor e proteção É de paz e doçuro teu nome Pois és tu mãe da consolação Nós queremos, mãe interna Nós queremos, mãe interna contritos O perdão de Jesus receber Leva, pois, nossas almas aflitas Nesta fonte de amor, bebê Salve, salve, ó excelsa rainha Venha a nós teu amor e proteção É de paz e doçuro teu nome Pois és tu mãe da consolação Aqui estamos, ó vigia ingloriosa Prosternados ao teu lindo andor Suplicando com lábios frementes Que intercedas em nosso favor Salve, salve, ó excelsa rainha Venha a nós teu amor e proteção É de paz e doçuro teu nome Pois és tu mãe da consolação Amém Amém Amém